o que aconteceu aqui perto da loja que o cara atacou a mulher aqui a menina que estava passando na rua acho que ele não tem problema psicológico, acho que ele pulou na menina e começou a bater na menina o pessoal chegou e amarrou ele aqui, pegaram ele e amarraram ele aqui dentro do mato vou chegar aqui para tu ver que eu vou chegar aqui